Abertura Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O foguinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escolhe bem os dentes E na minha mão Para os rafios Mostrar um sorrisão Escolhe bem os dentes E na minha mão Para os rafios Mostrar um sorrisão A sujeira tem bactérias E elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias Que não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Até manter o alto astral Escolhe bem os dentes E nos dentes E na minha mão Para os rafios Mostrar um sorrisão Escolhe bem os dentes E na minha mão Para os rafios Mostrar um sorrisão Escolhe bem os dentes E na minha mão Para os rafios Mostrar um sorrisão Escolhe bem os dentes E na minha mão Para os rafios Mostrar um sorrisão E na minha mão E na minha mão E na minha mão Não tem medo E na minha mão E aí